Isso, é piora, tia! Vobô, olha, é piora, tipo o Flamengo! Gabigol vai fazer o gol! Suta pro gol, Gabigol, camisa 10! Gabigol, bate pro gol! Bate pro... Gol! É, Gabigol! Hoje tem gol de Gabigol! Do Flamengo! Vai, Flamengo! É gol do Flamengo! Hoje tem gol do Gabigol! Olha lá, olha lá! Gabigol fez o gol! Saiu mais um, Pedro! Saiu mais um gol do Flamengo, foi Pedro! Olha só! Pro Pedro, que é o meu irmão da Samuelski! Fuzil ali pra direto! Esculpa que é que o Guelchão e bota no fundo o gol! E o Flamengo abre dois gols de vantagem na disputa do terceiro lugar! Vitória do Mengão! Terceiro lugar, gente! Já conquistamos! Uma pena que não vamos... Que não estamos na final do Mundial contra o Real Madrid!